o que é de uma puta dá vontade de ir na casa desse cara e explodir o console dele dá vontade de colocar fogo no console dele, queima essa porra aí dá vontade de dar uma bica na cabeça dele com o console no meu tempo olha o medo do cara ele só quer esperar tudo na editar um pixel pra ele dar win ele só quer isso bota a cabecinha eu boxei ele, editei pixel e o cara deu win no mesmo tempo o cara não pensei nem em 2 segundos eu só dou esse dano carai, aí é pica, man barato, man barato, man barato, man barato, man